Clarice e Daniel vivem um intenso amor. Muito feliz que a gente vai casar e que a gente vai ter um filho. E isso desperta o ciúme de louco. Eu amo a Clarice. Não vou permitir que ela seja de mais ninguém. Um playboy violento, obcecado pela ex-namorada. A Clarice vai ser minha. Custe o que custar. Você vai ver. Nem que esse cara tenha que morrer. De Tiago Santiago, prova de amor. Um grande sucesso está de volta. Nesta segunda, 5 e meia da tarde, na Record.